Agora vai! Bora lá, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que em apenas 15 minutos você já pode fazer o mínimo, o mínimo para quem quer chegar no dia da prova do ENSEJA e aumentar aí as suas chances de levar o diploma do ensino médio para casa. Eu até peguei uma ampulheta aqui, coisa linda, essa ampulheta tem 15 minutos, então vamos valer correndo o tempo aí, 15 minutos por dia, pelo amor de Deus, você acha que você não tem 15 minutos por dia? Mentira, porque você não deveria nem estar assistindo esse vídeo aqui se você não tem 15 minutos por dia, então ó, com 15 minutos eu vou te mostrar o plano mais simples possível que eu acho que é o plano básico, é o seu dever para quem quer chegar com o mínimo de possibilidade de aprovação no ENSEJA. Bora lá? Vamos lá então. Primeira coisa, se você não tem muito tempo, a única coisa que você tem que se dedicar, meu filho, é uma coisa chamada prova. Prova. Ler uma prova. Por que, professor, ler uma prova antiga é tão importante? Porque no dia do ENSEJA, a única coisa que vai importar é você conseguir ler e resolver a sua prova. prova, coloca ela na tela aí, ó. Se você lidar com essa realidade, com essa condição, com esse cenário pela primeira vez lá no dia da prova, você parar com essa prova na sua frente, começar a ler. Ah, meu Deus, é assim que é uma questão mesmo. Bom, não vai rolar. Ah, então vem aqui para mim. O que você precisa fazer? Você precisa minimamente, minimamente, estar acostumado, estar ambientado, estar preparado para ler uma questão, olhar para uma prova e conseguir ler o enunciado, ler o texto e ler as alternativas. Fechou? Então, se você não tem pouco tempo, anote isso aí. O mínimo que você deve fazer é ler pelo menos uma prova anterior, para que você não chegue lá e se depare com algo totalmente novo, que você nunca viu, nunca leu na sua vida. Ler uma prova anterior vai te dar muito, muito, muito mais base e tranquilidade para que quando você chegar naquela prova, né, que você estará recebendo pela primeira vez, você fala, opa, eu já vi alguma coisa bem próxima disso aqui antes. Fechou? Então, eu vou te dar um plano muito simples para quem tem 15 minutos por dia. Fechou? Bora lá, prova aí na tela. Vamos fazer uma continha, aproveitando aqui, né, prova de matemática, olha só lá. Matemática e suas tecnologias. Já que é a prova de matemática, deixa eu fazer duas contas muito simples aqui para você, tá? Porque, eu vou te provar os 15 minutos aqui. Por que 15 minutos por dia já é o suficiente, né, para quem, é o mínimo, é o mínimo e pode ser o suficiente para você não chegar lá zerado no dia da prova do ENSEJA. Faz o negócio aqui hoje, tá? Vai pegar. Vamos lá, ó. 15 minutos por dia. Preste atenção, a prova tem 30 questões, tá? 30 questões. Então, qual que é o nosso plano aí? 30 questões. Fechou? Qual que é o nosso plano de 15 minutos por dia em uma semana você matar uma prova pelo menos? A prova do ENSEJA tem 30 questões, só que no dia da prova você tem 4 horas. 4 horas. Na verdade não são 4 horas, são, mas na verdade você só tem 3. Ficou um pouco confuso, eu vou falar de novo. No dia da prova você tem 4 horas, mas só considere 3. Ah, ficou mais fácil agora, né? Por quê? Porque uma hora você não vai considerar de prova. Uma hora é intervalo, é o fiscal que vai enrolar, que vai dar o exemplo, que vai abrir o saco da prova, que vai ler as regras, que você vai pedir para ir no banheiro, que você vai ficar viajando, olhando para aquela janela, procurando o gabarito na janela, mas o gabarito não vai estar na janela. Você vai tentar colar do vizinho, mas não vai conseguir, você entendeu? Então uma hora você vai tentar preencher o gabarito. Isso, você vai perder uma série de tempo aí, para você chegar lá, né? Existem várias, várias coisinhas que vão comer no seu tempo. Então você não vai considerar uma hora dessas 4 horas possíveis. Moral da história, muito bem concentrado, você tem 3 horas de prova. Fechou? Então o que você vai fazer? 3 horas de prova, você tem 2 provas, porque você tem MT de manhã matemática e ciências da natureza, tá? Para quem vai fazer a prova completa. Se são 3 horas, são 90 minutos aqui e 90 minutos aqui. E aí você pega 90 minutos e divide por 30, né? Questões, você vai ter 3 minutos. 3 minutos por questões. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 9, 90. Olha só, você tem 3 minutos para cada questão, tá? Tudo isso só para te falar que você tem 3 minutinhos para resolver cada questão. Professor, dá tempo? Dá mais que tempo. E algumas questões você resolve em menos de 2 minutos. E algumas questões mais chatas, que são as vermelhas, que se você souber a identificação não precisa nem perder tempo nelas, você demoraria mais tempo, mas sabendo essa dica você não vai perder tempo nelas. Fechou? 3 minutinhos então. Essa é a primeira conta. A segunda conta é o seguinte, se você tem 15 minutos, minutos, tá? Por dia. Você demora 3 minutos em cada questão, você tem o quê? Você tem 5 questões por dia. 5 questões que você pode estudar por dia. Então você tá pegando o quê? 15 minutos que você tem dividido por 3. Você vai achar aqui 5, 5 questões. Eu sou bom na matemática, né? Ainda bem que eu não sou professor, porque tudo que eu explico simples pode parecer complexo, por isso que tem a Alessandra Matias para ensinar você na matemática. A maior da história você entendeu. Você tem o quê? Você tem 3 minutos para cada questão e você estudando 15 minutos por dia, você resolve 5 questões. Fechou? Fechou? Se a prova tem 30, agora a última conta que eu confesso, prometo que vai ser muito simples, se você tem 5 questões por dia, são 30 questões, você precisa de quantos dias? 6 dias. Então se você estudar de segunda a sábado, 6 dias, você mata 30 questões. Fechou? Eita nóis! Eu sei que você é um gênio da matemática e você me acompanhou 100% aqui no raciocínio. Moral da história é isso. Você tem 15 minutos por dia, a cada 15 minutos você estuda 5 questões. Você lê 5 questões. Se você estudar 6 dias, você já resolve as 30 questões de uma prova. Tá? Como são 4 provas, se você estudar 4 semanas em apenas 1 mês, você lê com o básico de tempo, com o mínimo de tempo, você já lê 4 provas de ano anteriores, ou seja, uma prova de cada eixo. Matemática, ciência da natureza, português e ciências humanas. Vamos lá na prática então? Essa primeira questão eu nem vou fazer, porque essa questão é muito fácil. Foi a questão mais fácil da última prova e foi a questão que valeu mais nota. Agora vamos para a segunda questão aqui. Vamos lá. O nosso tempinho está correndo aqui. Tem 15 minutinhos aqui. Vamos lá. Agora deixa eu colocar o meu cronômetro aqui. Vou colocar no timezinho aqui no meu relógio. Vou colocar aqui, definir. Valendo. Está soltando aqui no final. Vou mostrar para vocês. Tá bom? Não, não, não. Vamos fazer o seguinte. Tira aí, Felipe, da tela. Vem aqui para mim. Deixa eu colocar um cronômetro aqui para todo mundo ver, para tirar a prova real. Ah, agora sim. Coisa linda, ó. Agora sim. Coloca aí na tela. Valendo. Vou soltar o nosso cronômetro. O cronômetro rolando aqui. Vamos lá fazer uma questão. Vamos ver quanto tempo a gente vai demorar. Vamos começar pelo enunciado. Em 2016, qual foi o valor pago aos produtos, aos produtores pelo litro do leite? Então ele quer saber em 2016 qual foi o valor pago pelo litro do leite. Foi um real? Foi dois reais? Foi dez reais? Foi um milhão de reais? Então bora ler agora o textinho para saber qual foi o valor pago em 2016 pelo litro do leite. A entre safra do leite é o período em que o volume de leite produzido diminui. Beleza. Nesse período geralmente o preço do leite sobe em razão... A canetinha tá ruim que ela vai... Vou deixar ela mais opaca aqui, ó. Boa. Em razão da sua falta no mercado. Em 2015, os valores pagos aos produtores sofreram uma queda de 5%. Então de quanto que foi a queda? 5%. Vou anotar. Já tô colhendo aqui. Quem sabe que a técnica... Que técnica é essa? Sabe do que eu tô falando, tá? Sobre os valores praticados no ano anterior. Em maio de 2014, o produto recebeu 0,80 centavos por litro de leite produzido. Em 2016, os produtores queriam recuperar parte das perdas recebendo um valor de 25% maior pelo litro de leite do que receberam em 2015. Então, olha só. O que que nós temos? Vamos colher os dados aqui. 2014, nós temos um valor de 0,80 centavos, tá? Pá, 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 pá. Em 2014, 0,80 centavos. Em 2016, os produtores queriam recuperar parte das perdas recebendo um valor 25% maior pelo litro de leite do que receberam em 2015. E em 2015, eles tiveram um ajuste de 5%. 2014 é esse. 2015 é esse mais 5%. Quanto que é 0,80 centavos mais 5%? A parte mais fácil de você fazer isso é você fazer a redonda. 0,80 centavos mais 10%, quanto que seria? Mais 10%, seria 0,08 centavos. Como é a metade, é 0,04 centavos. Então, foi 0,84. Então, em 2015, os produtores receberam 0,84. Agora, em 2015, em 2016, eles receberam 0,25 a mais. Então, é 0,84 mais 25%, tá? Quanto que é 0,84 mais 25%? Se fosse 50, faz sempre a conta redonda. 50% a mais de 84, quanto que é? 42. A metade de 42 é 21. Então, seria 0,84 centavos mais 21. 0,84 centavos mais 21 centavos. Isso dá 0,95 centavos. Tem a resposta 0,95. Tem aqui a alternativa de 0,95 centavos. Vamos ver o nosso tempo. É quase lá, 3 minutos e 40 para responder essa questãozinha, certo? Fechou? Então, é assim que você vai estudar no seu dia a dia. Você vai, literalmente, pegar os seus 15 minutos, que ainda não acabou aqui, tá? E tentar resolver algumas questões entre 3, 4. No começo, você não vai conseguir, talvez, todas em 3. Essa é uma questãozinha que a gente precisou refazer alguns dados ali. Percentual, entendemos bem. Mas matamos essa questão simples. Só fazendo o básico da metade. Do meio, do percentual, de 10%, 50%. Então, é isso que você vai fazer nesse pouco tempo que você tem. Fechou? Tá fazendo isso ou não? Você está resolvendo provas anteriores? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. E fala para mim, você tem mais de 15 minutos por dia para se dedicar? E estudar para a prova do ENSEJA ou não? Bora deixar nos comentários aqui. Deixe o seu joinha. Se inscreve nesse canal, abençoado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Eu tenho praticamente o próximo vídeo. Se inscreve no canal do ENSEJA!